7 horas e 11 minutos. Gente, a nossa equipe de reportagem conversou com a mãe da mulher morta a facadas em Timóteo. Isso pelo ex-namorado por conta do término do relacionamento. O suspeito do crime já está preso. De acordo com a polícia militar de Timóteo, o crime aconteceu dentro da casa da vítima. Militares encontraram a mulher morta em um dos cômodos após ser atingida com golpes de faca pelo ex-namorado de 37 anos. A PM compareceu ao local e já identificou a vítima no chão, ensanguentada, já sem sinais vitais. A princípio, vítima de diversas facadas. Então, a polícia começou a identificar, fazer o levantamento, acionou a perícia para fazer os seus trabalhos e, a partir desse momento, iniciou o levantamento de informações. Foi apurado que essa vítima estava recebendo ameaças de um autor, de um antigo relacionamento que ela teria tido. Foi identificado o veículo que esse indivíduo chegou no local, uma câmera de segurança pegou o momento que ele saiu da residência. E, a partir de então, a gente começou a fazer esse rastreamento passando para todas as guarnições do Vale do Aço e da região como um todo, para o intuito de localizar e prender esse autor. O Diceia Moura tinha 38 anos. Terminou o namoro porque tinha reatado o casamento com o marido. Ela deixa quatro filhos. O Diceia Moura morava aqui no bairro Petrópolis, em Timóteo. Segundo a polícia militar, o autor esperou o marido da vítima sair para o trabalho para praticar o crime. De posse de uma faca, ele invadiu a casa e deu vários golpes em Diceia. Uma das filhas do casal que estava em casa viu toda a cena do crime, saiu gritando por socorro e pediu por ajuda. Equipes do SAMU compareceram ao local e constataram o óbito. A polícia conta que a mulher recebia várias ameaças do ex-namorado e reforça o alerta para que as vítimas nunca deixem de denunciar. A polícia aqui em Timóteo, ela tem uma patrulha de prevenção à violência doméstica que tem feito um excelente trabalho, tanto quanto as vítimas de violência, quanto esses autores. Então, basicamente foi isso, lamentável a ocorrência que aconteceu, mas que a PM conseguiu dar uma resposta de imediato para a sociedade. A mãe da vítima conversou com a nossa reportagem. Inconformada, ela pede por justiça. Essa cicatriz que está aqui no meu coração nunca vai sair. A minha filha mais amada, ele levou, ele levou duas vidas, levou a vida da minha filha e levou a minha vida junto com ela. Eu não estou suportando a minha filha. Eu não pensava de ninguém, de meus filhos, nenhum morrer numa situação dessa, mas infelizmente achou-se marginal que pegou a minha filha em cima da cama dela e matou ela. Essas imagens mostram o momento da prisão do homem que matou a ex-namorada em Timóteo. O autor foi localizado e preso no município de Patinga. O autor, inclusive, foi preso justamente com a roupa que estava no crime, né? Porque na imagem a gente consegue visualizar que o indivíduo estava com a camisa roxa e tal. Então, no momento que ele foi preso, ele também estava com essa camisa roxa. Apresentavam-se também algumas lesões no braço, no abdômen, proveniente possivelmente também de faca, né? E, diante do fato, o autor foi preso, contudo, apresentava algumas lesões. E foi levado ao hospital também, onde ficou em observação, a PMI em escuta. Posteriormente, será apresentado à delegacia de polícia para as medidas subsequentes. Subsequentes.